Tava vendo aqui os snaps das outras pessoas e me dei conta de que eu não fiz o snap hoje. Poxa, Maísa, poxa! O que que tá acontecendo com você, Maísa? Filmagens, galera, a gente não pode ficar com o celular lá no trabalho, entendeu? É trabalho e a gente não pode ficar com o celular lá. E daqui a pouco eu vou ter que dormir. Por quê? Porque eu vou ter que, na verdade, tipo, 4h40. Depois desse filme, minha vida vai mudar. Que meu projeto fitness vai começar e eu vou fazer snaps, tipo, Gabriela Pugliese na academia pra vocês. Não sei. Eu posso muito bem desistir de treinar, porque eu sou assim, né? Um dia eu faço uma coisa, outro dia eu faço outra. Mas, é, não sei. Não sei. Galera, entenda que quando a pessoa não posta snap, não é porque ela morreu. É porque ela deve tá fazendo outra coisa mais importante do que mostrar a vida dela pros outros. Eu sei que vocês se preocupam, que vocês querem saber o que tá acontecendo, mas... O sono é tão grande e os compromissos não param. Uhul! Esse efeito voltou. Mas eu tô chata demais pra gostar de qualquer coisa hoje. Lembra daqueles negocinhos lá que tinham uns negócios que você colocava meu humor hoje? Você coloca na geladeira e ia descendo conforme seu amor? Hoje eu estou chata. Cultura de cansado, de chatice, de preguiça, de... Cabelo zoado, olho caído e tom de voz que não gosta de ser elevado. Pensando seriamente em abandonar os planos de tomar banho, lavar o cabelo e só tomar um banho rápido e dormir, mas... Não vai dar. Vou ter que lavar esse cabelo. As horas eu queria ser que nem meu pai, que não tem cabelo, que é careca. E aí ele chega em casa e só toma uma ducha e dorme. Não precisa passar shampoo, condicionador. Isso aqui é uma revolta. Não é convado de lavar o cabelo, é fato de secar. Eu amo lavar o cabelo, não gosto de secar. E pra dormir eu não posso dormir de cabelo molhado. Minha mãe não deixa. Quando você me mantém, eu ainda me sinto sozinha. Eu vim aqui pra mostrar essa capinha linda da GoCase que eu estou usando. E que por coincidência minha amiga também está usando ao mesmo tempo e eu não sei por que falar isso, mas pronto. E aí eu vou colocar o cabelo. 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 Obrigado.